Conecting Recording Bom dia pra você que é do dia, boa noite pra você que é da boa noite e boa tarde pra quem acompanha depois isso aqui no YouTube você está entrando num bate-papo Mayhem e dessa vez, cara, eu dei muita sorte te chamei um cara que eu conheço há tipo uns 20 anos cara, já desenhava RPGs cara, é o autor o desenhista que fez o Pequenas Igrejas, Grandes Negócios o Livro das Aventuras da Lilith das Aventuras do Hércules das Aventuras da Isis esse aqui, o Rai Brasil de 2002 Classes de Prestígio 2004 meu grande irmão, grande amigo Rodrigo Mesquita, seja muito bem-vindo, eu ia falar Roy Kukovits mas o nome dele... não, é Roy Mesquita, Rodrigo Mesquita Rodrigo, Rodrigo Eduardo Calme Suzy cara, seja muito bem-vindo aqui no bate-papo Mayhem obrigado Marcelo por convite hoje a gente vai falar sobre anjos santos da Igreja Católica e iconografia mais importante ainda deixa eu fazer o seguinte antes da gente começar queria que você se apresentasse falasse um pouquinho de como é que você começou a desenhar tá como você caiu no Teoria da Conspiração ah, também tem o tarot do Rafa Reis quem tá fazendo é o Roy isso olha o Rafa aí embaixo depois ele vai entrar aí então isso aí então pessoal eu desenho profissional acho desde o Marcelo falou aí dos livros de 2002 2003 mais ou menos isso que foi o primeiro trabalho que eu fiz com ele foi o Rai Brasil então 2002 sou ilustrador sou formado em artes visuais fiz MBA em História da Arte MBA em História da Arte é você faz um pouquinho de museologia você estuda como não deixar um museu falir apesar de quase todos eles vivem no vermelho mas estudo um pouquinho disso tô terminando minha outra pós-graduação de Teologia tudo isso tudo isso junto porque pelo simples motivo de gostar muito de simbolismos religiões sou autor do livro Laroyer vou mostrar aqui pra vocês Laroyer foi um livro que eu fiz com a minha esposa a Luciana um livro de Exu pra criança dá pra falar assim de Exu pra criança fiz com o Marcelo Aventuras de Hércules aqui pra mostrar pra vocês também fiz junto com o pessoal do Papo Nem Cruza porque quem tá falando assim eu conheço essa voz mas não vejo essa cara aí bizarra sou eu eu sou o criador do Papo Nem Cruza sou também o apresentador lá o host da galera aqui o livro Exuzada um compilado bacana aqui cheio de Exu aqui pra quem quer conhecer mas aqui é um Exu de Umbanda tá só pra o pessoal não falar assim ah mas não tem nada a ver com a Kimbanda é porque como o autor foi o Douglas e o Douglas tem conhecimento de Umbanda então fizemos sobre Kimbanda a Luciana deu a ideia do livro chegou aí vamos por que a gente não faz um livro sobre Exu explicando todas as coisas tal o Rodrigo coloca aí vocês já vão começando a entender a ideia de fazer esse livro o Rodrigo já coloca todos os conceitos de iconografia que ele usa tal por que a gente não fala sobre isso aí eu cheguei falei com o Douglas criamos todo o Douglas fez todo o texto eu demorei um ano pra começar a desenhar esse livro antes eu desenhava uma coisa mais realista ou esses Exus mas aí eu fiquei sabendo Marcelo sabe o que acontece o que tem de mãe pai de Exu cara você não faz ideia aí você vai desenhar eu vou falar assim esse Exu não parece o meu esse Exu a galera sabe pira então eu falei assim fazer um negócio totalmente diferente eu quero fazer um desenho onde tem uma marca tem uma identidade visual e cause repulsa nas pessoas o que eu vejo o que eu vejo de pessoas que leiam o livro e falam assim caramba me deixou meio essas imagens desses Exus me deixaram meio bagunçado assim eu fiquei eu achei ótimo porque Exu é isso aí não veio aqui pra fazer carinho em ninguém não é seu não é seu amiguinho não é seu guardião e essa porra toda aí que a Neon Banda tá inventando aqui ó umas imagens aqui as pessoas falaram assim podia mostrar aqui ó esse aqui é o Exu Mangueira fiz aqui deixa eu ver aqui uma outra imagenzinha aqui Exu Carangola tá vendo esses Exus aqui você não costuma ver na no terreiro que vocês vão porque esses Exus aqui é é da hora vamos lá tem mais aqui só pra mostrar mais um pouquinho pra vocês antes de começar a entrar no tema vamos lá Exu Pimenta e vários simbolismos aqui ó onde eu acho umas artes dele na net arroba R.O.E. Mesquita é R.O.E. Mesquita você acha lá minhas artes e tudo isso é quando eu tava fazendo a a a minha faculdade de artes visuais caiu no meu colo o um o tema ali né a matéria sobre iconografia e iconologia mas era de Irving Panofsky e quando eu eu entrei naquela matéria eu fiquei alucinado eu vi tudo aquilo que eu queria entender que eu curti pra caramba curti tem o meu cachorro que está latindo não tem problema e aí eu curtia pra caramba aqueles temas mas só que fui atrás feito um doido pra saber porque é achei que é como toda universidade eles te dão uma pirulazinha e você pega ela engole ou não é e eu olhei fiquei alucinado fiz um curso em Portugal mas eles falavam mais sobre os santos contemporâneos ou do renascimento pra pra frente e eu tenho um um fetichizinho pela época medieval e eu falei pô não eu preciso estudar esses essas iconografias bizantinas porque eles são eu quero entender porque que é feio eu quero entender o que que tá mostrando ali aí eu caí de cabeça fui fazer cursos com um iconógrafo brasileiro chamado Sérgio Prata o cara é ferradaço no assunto mas ele é do interior de São Paulo e eu fiz aulas também com um padre da igreja ortodoxa Greco Melquita e é Marcela você vê onde eu fui o nível nerdice e aí eu comecei a fazer lá mas eu fui fazer pintura mesmo e aí eu chegava lá naquele ambiente eu me sentia em casa praticamente um monge e ele mostrava como que eu fazia a a têmpera como que trabalhava tinha que fazer oração antes tinha que fazer oração no final contemplativo meditação eu tava cremosésimo naquele negócio sabe tipo meu Deus isso aqui é meu sonho eu vou virar um eu vou virar um padre ortodoxo cara que tô amando essa porra aqui não é nem a pintura é uma consagração é o ritual então fazer a pintura Marcelo eu ainda nem comecei a falar mas na hora que eu falo vocês vão entender o porquê que eu curti tanto só que chegou no terceiro mês eu tava felizão eu ia lá todas duas vezes por semana duas vezes eu era uma vez duas vezes por semana o padre fazia uns chás de uma santa chamada Hidelgarda que ela é alemã e ela fazia tudo com naturopatia e ele fazia os biscoitinhos dela cara era magnífico aí ele chegou pra mim e fez assim Marcelo então Rodrigo é fala pro seu padre ligar pra mim porque você você e sua esposa a Luciana já tinha ido lá uma vez você e sua esposa que vão na igreja tal pro padre ligar pra mim pra eu saber como é vocês na com a sociedade ali com as pessoas com os fiéis ali e tal porque de repente eu passando ali você vai poder dar aula lá pra eles também pra ajudar ou fazer até uns trabalhos lá pro padre só que assim o cara que foi o criador de um podcast chamado Papo na cruza que fala sobre balexu bombagira já tinha feito um TCC sobre caboclo caboclo algum rompimato eu olhei e falei eita porra e agora como que vai funcionar isso aí eu cheguei pra ele e fez assim pô padre eu não vou em nenhuma igreja ele não falei não eu falei assim é que eu sou espiritualista independente aí ele fez assim ah então tá no momento certo de se converter aí eu não aí ele fez assim porque não faz sentido né você tá aqui porque você não acredita no que a gente fala você eu falei pra ele mas padre eu respeito ele fez assim é mas pra você começar a desenhar as suas coisas nas técnicas que eu te passando e profanar uma técnica vai acontecer e aí aí eu olhei pra cara dele Guilda parada exato Marcelo aí eu fiz assim cara ele tem razão aí eu tenho um primo cara que ele é muito católico muito católico ele ele trabalha com padre tudo isso ele chegou pra mim ele fez assim bobiou falava comigo eu ligava pro meu padre falava pra ele toda a sua história ou você falava pro meu padre ele ligava pro outro padre e falava eu falei assim você reparou o que você tá fazendo você tá pecando o seu padre tá pecando pra eu tá fazendo o curso de artes aí ele ah não mas você não vai profanar você tá fazendo porque você gosta não sei o que lá é cara mas você tá indo contra o seu propósito bicho eu tô sendo mais respeitoso com todo esse conhecimento do que você que faz parte aí ele não então tudo bem então é cheguei nesse nível todo estudei fazia iconografia em casa fiz uns ícones dei pra minha mãe dei pros amigos que queria os amigos sabe aquele negócio amando aquele negócio todo cheguei lá os três meses que eu fiz lá com ele aprendi não só a parte técnica que é regimento militar voltado com uma contemplação divina que eu nunca vi uma energia daquela hoje de verdade eu tenho dó dos artistas que ficam o dia inteiro em casa falam assim ah eu sou artista cara você não tem um milímetro de 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 energia em você pra conversar sobre aquilo é fantástico e e aí tudo nisso e isso que nem eu falei eu já tava eu já estava estudando já já tinha feito o TCC tudo mais eu tava querendo me aprofundar cada vez mais acabou tudo isso as pessoas chegaram pra mim a minha mãe alguns amigos que assistiam algum filme ou falavam assim ah o que quer dizer essa imagem aqui falavam assim me dá três horas que eu que eu vejo aqui pra você o que quer dizer e aí a Luciana falou assim pra mim por que que você não não faz um curso desse se você não dá um curso desse você não montou uma aula ah Lu legal mas puxa você acha mesmo que eu vou montar uma aula uma classe vou pegar sei lá dez nerds pra ficar falando de santos cara não vai querer saber disso porque não faz sentido ela falou não monta que você vai ver aí eu fui estudei como fazer uma aula online numa plataforma que na UB no caso estudei tudo porque é aquele negócio um pouquinho padrão do Marcelo é pra ser nerd vai ser nerd pra caramba não é pra ser pouco nerd tem que se afundar ali e viver daquilo o Marcelo sabe do que que eu tô falando né Marcelo e aí eu comecei a estudar como montar montei um curso de introdução à iconografia cristã por que que é um curso de introdução primeiro porque eu infelizmente não tenho todo o conhecimento que 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 eu gostaria tem gente que tem muito mais conhecimento mas infelizmente essas pessoas que tem muito mais conhecimento que eu os livros estão todos em grego então eu não consigo estudar pra 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 passar mais conteúdo pra vocês o que eu o que eu estudei de grego foi com esse padre porque enquanto eu tava lá eu estava aproveitando o curso eu não estava lá pra ficar de brincadeirinha então ele falava pra mim dos livros italiano e de grego e ele ia me falando o que queria dizer o simbolismo como que funcionava como que não funcionava não sei o que lá e aí eu peguei esse conteúdo todo e joguei na na no meu curso então eu falei assim vou fazer um curso de introdução porque a galera que quer estudar a arte arte em geral teólogos ou aquelas pessoas que gostam de simbolismo aquelas pessoas porque fazer um curso desse de arte cristã é complicado ou como eu falei nem a arte tão cristã é a arte dos santos os símbolos dos santos por quê? porque o pessoal começa a achar que ah, você precisa ser cristão você precisa fazer parte de uma igreja pra ter autoridade de falar aí o que que eu fiz? na hora como eu tinha feito o MBA de História da Arte já consegui montar direitinho o cronograma do curso com teologia você chega e fala bom eu vou fazer vou dar essa aula como um pesquisador como uma pessoa que gosta pra caramba do assunto e como um pesquisador então eu fui crer esse curso é um curso nem é muito longo porém é um curso que você compra e é pra você pra sempre eu tô colocando eu já coloquei mais quatro santos que eu tô montando direitinho eles porque tudo isso leva um tempo como eu disse eu sou ilustrador então eu tenho que ganhar dinheiro com outras coisas infelizmente eu não ganho dinheiro só com o curso e aí como ilustrador eu vou quando eu tenho tempo vou pegando os santos que as pessoas mais gostam porque não adianta às vezes você colocar um santos muito diferente que as pessoas não atrai né gente é curso você tem que dar coisas atrativas pras pessoas e nisso eu fui conseguir fazer alguns santos já tô com mais quatro santos pra passar lá então assim é um curso que apesar de ser introdutório dá pra você ter uma base bem legal porque com o MBA de História da Arte eu fiz um curso também e também fiz um curso lá em Portugal de análise de obras de artes então eu coloquei tudo isso nesse conteúdo então além de você conseguir analisar uma obra de arte porque você vai ver eu falando um pouquinho de Panopsy então você vai ver eu falando de tempo quando você ah aquele aquele santo foi feito ó tô pulando um pouquinho aqui mas vamos embora se você quiser falar alguma coisa Marcelo eu ia te perguntar pra começar como é que você começa a estudar de onde que vem essa ideia da iconografia porque que os santos não são iguais então vamos lá começa eu de criança quando eu era criança eu ia pra Novo Horizonte uma cidade do interior de São Paulo minha avó tinha morava lá e eu ia pra casa dela e às vezes eu ia brincar lá e às vezes eu não levava o brinquedo porque minha mãe não deixava levar o brinquedo e chegava lá e minha avó nunca foi católica minha avó sempre foi não vou falar macumbeira assim porque ela não frequentava nenhum lugar mas minha avó era daquelas que via espírito conversava com espírito dava café pra espírito fazia toda aquela mandiguinha com clássico de vó macumbeira e ela tinha um São Jorge e um Santo Antônio que é uma relíquia eu vou colocar aqui perto da câmera pra vocês e ela tinha esse Santo Antônio que ele é um um oh meu Deus esqueci o nome disso agora é um relicaria oratório é um oratório é um oratório você pode ver aqui pertinho de mim ele é pequenininho ele também deu uma bala certo? e aí eu pegava esse Santo Antônio e um São Jorge da minha avó pra brincar e aí minha avó contava as histórias dos santos minha avó sempre contou muita história do santo minha avó ela aquelas senhoras que estudou ela falava até que ela estudou dois meses de primeiro ano depois o pai dela tirou porque ela precisava trabalhar e ela gostava tanto de ler que ela aprendeu a ler sozinha então ela pegava a história de santos essas coisas gostava de ler e ela me ensinava mas me ensinava assim eu tinha isso eu tinha seis, sete anos de idade e ela ficava falando sobre as histórias e eu brincando com essas imagens aí minha mãe lembrou de uma história muito curiosa que eu criança também lá em Novo Horizonte essa casa da minha avó ficava de de muro com cemitério da cidade era de muro e a irmã da minha avó tia da minha mãe ela tinha uma peculiaridade ela gostava de muito de santos também então ela me levava para o cemitério tem um lugar bem legal no cemitério chamado assim Cruzeiro das Almas onde tinha uma casinha parecia uma casinha de cachorro parecia uma casinha de cachorro e aí o pessoal que deixava as oferendas lá no Cruzeiro depois o pessoal catava o santos que quebrou ou não quebrou enfiava lá dentro e essa minha tia pedia para eu ir lá pegar porque ela era uma senhora e eu era uma criança então eu conseguia baixar e ir lá e ficar pegando hoje eu pensei podia ter rato escorpião cobra mas ela queria tudo isso tem alguma coisa Marcelo para falar? protege as crianças e os loucos e ali era dois era uma louca e uma criança e aí e hoje eu conversando com a minha mãe e tudo ela fez assim será que tudo isso porque eu pegava o santos e minhas tias minha tia explicava minha avó explicava e de repente eu criei esse vínculo esse carinho por santos apesar de não ter simpatia com igreja católica igreja ortodoxa não tenho mas é aquele negócio que eu consigo entender e consigo respeitar depois ainda que eu fiz a teologia melhorou ainda isso mais é conseguir aprender mais coisas e aí a minha avó me deu este Santo Antônio muito legalzinho aqui que pra mim sempre foi a coisa mais uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida é isso aqui e depois que eu fiz o curso que eu aprendi as coisas eu falei assim gente o que que é esse Santo Antônio aqui e eu fui atrás pra descobrir infelizmente não tem uma uma data específica de quando só que na primeira guerra mundial foram feitas várias balas e sobrou e começaram a fazer isso aqui pros peregrinos que andavam lá pela Europa e aí eles iam fazer ir até essa tal igreja essa que provavelmente foi em alguma igreja de Santo Antônio e ele recebia essa essa medalha como a minha avó conseguiu isso cara minha avó é do interior de São Paulo então não dá pra falar que ela foi perseguida pelas que era bruxa nada disso e e minha avó conseguiu esse e ela me deu e eu fiz uma pesquisa nele mas infelizmente data eu não consegui mas foi entre a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial pra vocês verem o quanto que foi legal tudo isso que eu vou começar a falar pra vocês pra vocês entenderem a coisa emocional que eu tenho desse desse relicário e como minha avó conseguiu não sei quem deu pra ela não faço ideia infelizmente eu gostaria muito de saber mas ela me deu esse aqui hoje uma qualidade mais bonita tal melhor tratado eu vi no ebay pra vender a 1500 dólares então se um dia eu for tiver passando fome e não morrer de coronga mentira isso aqui eu não vendo não mas quando eu morrer alguém pode vender e e aí fui pra pra graduação aprendi lá onde eu fui fazer o meu TCC falando sobre algum rompimato peguei tudo o que eu aprendi eu vou começar a falar agora pra vocês e aí no final se der um tempinho aqui eu falo do meu TCC falo um pouquinho do eixo usado e como que tudo isso todos esses estudos desses símbolos me ajudaram a chegar hoje na arte que eu tô fazendo essa arte com mais estudo com mais cuidado e alguma coisa pra falar Marcel tô só acompanhando vou desinvestar agora fica brilhando o olhinho assim é uma coisa de ver a galera que fala trabalha na verdade é um funcionado né os caras sempre se empolgam é eu eu falo pra vocês que é é um tesão literal falar sobre esse tema pra mim eu vejo que nem quando eu aprendi com o padre ele explicando aquele negócio todo me explicando tudo e ele quanto ele curtia Marcelo quando ele me explicava aquilo quanto porque os outros alunos só tava lá pintando o cara tipo foda-se tudo isso e eu lá não padre mas isso aqui isso aqui como que funcionava e ele caraca alguém aqui dos cinco alunos aqui todos deixa eu só falar uma coisa aqui no Brasil aqui nós somos um país católico onde o católico não lê a bíblia ele não faz ideia do que tá escrito na bíblia ele só sabe o que o padre lá falou o resumão então ele pra falar frases de refeito ele fala assim João capítulo tal papai pá o cara não faz ideia do que tá acontecendo e ele como ele foi estudar na Itália e na Grécia e super nerd era o cara que então ele o conhecimento que eu podia pegar com ele eu peguei infelizmente ele me expulsou mas é e e ele via o quanto eu ficava empolgado falando sobre isso eu acredito que quando eu falei pra ele que eu não era cristão porque assim pra eles como que funciona ah mas o umbandista acredita em Jesus foda-se o umbandista você é cristão se você vai na igreja católica fim é assim que funciona você acredita na ressurreição e na vida eterna lá então você se você ah não eu sou católico mas eu acredito que eu vou é é é vou reencarnar então você não é católico é bem assim e pra gente que curte um papo espiritualista tal a gente vai do taoísmo pro espiritismo pro não sei o que lá porque a gente curte e aí ele me explicava bastante coisa mas mas aqui eu vou começar então a parte chata do negócio iconologia vamos lá ícone iconologia e iconografia parte do panofsky ícone ícone é o mesmo negocinho que tem no seu computador que você aperta o C2 pontos e ele vai pro C2 pontos esse é o mesmo ícone do igreja católica ortodoxa você vai conversa com ele e ele te leva a Deus é assim que funciona então quando a gente fala assim ah então é o ícone do computador é o mesmo ícone é o mesmo ícone ele vai te levar pra algum lugar ele vai te levar a um conhecimento quer dizer conhecimento se você quiser ter conhecimento se você não quiser ter conhecimento você pode ir só pra um lugar whatever que não vai te trazer nada legal mas o ícone é isso é algo que vai te levar agora vamos entrar na história da arte nem é todo mundo que aceita isso do Panofsky mas iconografia é aquele negócio que você vai pegar uma imagem do Imagens Bahia e você vai chegar e falar assim ah essa imagem aqui é feita de gesso ela tem 45 centímetros ele tem quatro cores ela pesa tanto não sei o que lá não sei o que lá isso é uma iconografia iconologia quando você chega pro macumbeiro e fala assim e aí macumbeiro explica aí essa imagem aí ele ah porque esse é o fulano de tal ele trabalha com elemento tal não sei o que lá ele te dá aquela explicação que na na história da arte ou entre os historiadores os cientistas vão falar que é o pensamento mágico em cima daquela daquela aquela imagem aí eles vão fazer toda essa explicação pra você e tal isso é uma iconologia mas quando você chega pra um padre ortodoxo e fala isso ele olha pra sua cara e fala assim quem é este homem quem é este homem na fila do pão iconografia não é isso iconografia é de icon do grego que é imagem e grafia eu vou falar em português porque eu não vou ficar falando vou rasgar meu grego aqui porque eu não tenho e grafia que é de escrita aí você olha pra ele e fala assim só isso ele é só isso por quê? um cara pra ele fazer um ícone ele precisa um monge tá vamos lá um monge pra fazer um ícone ele precisa ficar alguns dias em jejum estudando todos os dias uma parte da bíblia onde é aquele tema que ele vai fazer ele não pode maldizer das pessoas ele não pode roubar pessoas ele tem que viver num profundo relaxamento e meditação antes dele pintar um ícone na igreja católica ortodoxa e na romana eles tem um grande apreço por Maria Maria mãe de Deus ou mãe de Jesus e aí o que eles vão fazer uma puta oração do iconógrafo que é com o nome dela Marcelo é aquela oração cara de verdade que quando você escuta ela te treina a pele a carne assim sabe que você olha e fala assim caraca o bagulho veio que nem um raio tum o cara faz isso por quê? o iconógrafo tirando o Andrei o Andrei Rublev tirando ele os monges normalmente ele é só um pincel ele é um instrumento ele não tem vaidade ele não vai colocar a assinatura dele ele não é ninguém na fila do pão ele é o pincel de Deus carai o cara literalmente canaliza canalizado assim eles falam que é inspirado por Deus então ele estudou tudo aquilo Marcelo aí por exemplo ele estudou uma parte da bíblia tal ele vai pegar os iconógrafos porque assim a iconografia ortodoxa a bizantina vou falar assim vou falar a bizantina porque tem várias tá ali senão vai ficar meio louca ela ela tem ela é dentro de uma caixinha ela tem geometria sagrada já ouviu falar disso Marcelo em algum lugar tem geometria sagrada depois eu explico dou uma pinceladinha em cada uma das geometrias sagradas ela tem cores que são de 5 a 7 cores que podem ser utilizadas padrões de mão padrões padrões de de corpo padrões específicos que você precisa seguir não adianta eu chegar e falar assim cara tô inspiradão e vou fazer aqui os caras vão falar assim cara você não tá inspirado bosta nenhuma senta sua bunda vai pedir perdão pra Deus e vai falar assim eu sou um mero pincelzinho de merda e vai pintar então Marcelo quando o cara vai começar o iconógrafo o monge vai começar a pintar tem um tem um uns mantras deles vou falar mantras porque é uns mantras dele que é assim é o padre me ensinava às vezes que ele falava assim às vezes porque eu perguntava muito então ele falava assim às vezes a gente precisa ficar um pouco em silêncio então se você começa assim Jesus me perdoe por ser pecador Jesus me perdoe por ser pecador enquanto você pinta é importante isso porque eu perguntava demais e aí uma puta de uma meditação então quando eu falo hoje em dia eu faço arte digital faço arte tradicional e quando eu vou fazer um ícone que eu tenho aqui minhas tintas aqui eu falo minhas têmperas faço no meu papel 100% algodão tudo bem na época eu não tinha era feito na madeirona mesmo é mas hoje em dia eu faço porque tem que é mais barato também e na hora que eu ia fazer aquilo eu você entra no estado de contemplação e meditação que é fantástico é uma energia é uma egrégora que você olha e fala assim cara por isso que os caras estão há tanto tempo aí e o negócio é forte o negócio é forte e aí eu vou falar aqui vamos lá tá como a gente sabe o inconsciente trabalha com símbolos e você coloca todos esses símbolos geometria sagrada que tá aí desde que o mundo é mundo cores na hora que você pega pra fazer uma meditação uma vez eu vi um professor ele fez um comentário muito interessante que ele fez assim a a galera da época medieval ele sim sabia aproveitar uma obra de arte hoje em dia você vai num museu da vida você fica três minutos na frente do quadro e fala assim ah eu vi fulano de tal eu vi picasso eu vi vermeiro eu vi isso não viu porra nenhuma não viu porra nenhuma não viu bosta nenhuma e ele falou assim e aquele cara do medieval ele ia todo domingo na igreja e quando ele queria jogar as coisas pra fora quando ele queria um momento em silêncio ele ia na frente daquela imagem consagrada e se ligava com ela vamos lá quando você olha aquelas imagens que eles falam que é perspectiva invertida que é do do bizantino vocês saberem qual que é o bizantino aquele que meio afinalado tal bizarrão vamos lá sabe Marcelo como que saiu aquela história daquele daquele Jesus o pantocrator com aquela cara você sabe porque diz tudo vamos lá vamos lá tem uma uma lenda é uma lenda tá pessoal chamada mand o francês fala mandignon aqui eu vi que é mandilô que era um rei rei se não me engano é águia o nome dele ele era de Edessa e ele tava com lepra tava com lepra tava tudo fudido e ele chegou e pediu pra um pra um funcionário dele que eu não vou lembrar o nome como tu fala agora ir lá falar com Jesus pra pedir pra Jesus ir até lá pra curar ele já que Jesus fazia isso e aí o cara vai chegar lá e conta ó Jesus o rei o rei Agba quinto de Edessa tá chamando você lá pra curar lepra dele Jesus fazendo cara Jesus é Jesus né se ele existiu ou não é da hora mano ele tem um desprendimento social cara que só Jesus conseguia ter cara que ele era tipo ah cara foda-se vocês tudo esse era Jesus cara eu não consigo ver Jesus como cara amoroso eu acho que ele era o cara tipo assim nossa cara vocês são chatos pra porra mano vocês não conseguem nem acender uma vela nem meditar mano vocês são muito bosta e aí ele chega e faz assim ele tá lavando o rosto ele pega uma toalha seca o rosto e faz assim leva pro seu rei que eu tenho compromisso depois um dos meus apóstolos vai lá conversar com ele agora você imagina Marcelo você é um mensageiro da época de Cristo voltar pro seu rei com uma toalha ó o rei vai enfiar a toalha no meu rabo o que ele vai fazer? ele chegou pro rei e fez ó rei aqui Jesus falou que não dava pra vir porque ele tinha uma tarefa pra fazer e tá aqui é o que eu tenho o rei olhou e fez assim ok e passou e o rei foi curado o que o rei fez? pegou aquela toalha e enquadrou como um relicário tipo porra isso aqui e começou a venerar a toalha como eu disse pessoal antes você fala ah mas isso não é lenda é lenda não fique nervoso é lenda e aí ele chegou e fez o seguinte catou teve aí começa aquelas guerras loucas da galera querendo invadir o castelo deles e você sabe que aquela na época de Jesus ali era ataque dos dos caras toda hora querendo fuder todo mundo o que ele faz? ele pega essa toalha coloca ela entre paredes e coloca como se fosse uma lanterna ali coloca lá pra deixar lá escondido pra ninguém pegar e aí passa-se o ano e aí eu já não lembro gente de verdade se ele morreu se ele morreu o que aconteceu quebraram aquela porra daquela parede e acharam uma toalha com rostos de Cristo estampado a história é muito fofa é lógico que é Marcelo é fantástico essa história e cara o cara secou o rosto e deixou lá o cara deixou exposto depois ele colocou com um lampiãozinho lá e ficou estampado e aí aconteceu tá aconteceu isso vou parar aqui a história porque agora eu vou pra arte tumulária cristã valeu cristã certo só pra se não Marcelo eu fico muito empolgado cara aí eu destrambelho a falar e vambora e a arte tumulária então o que aconteceu a galera lá Jesus morreu todo mundo chateado porra cadê Jesus pensa assim pensa assim um eu não vou falar político porque um dono de uma ONG muito legal pra uma comunidade é morto certo aí aquela galera da comunidade começa a falar assim cara ele era filho de Deus o cara era foda o cara ensinou coisas legais o cara mostrou que o outro ali apesar dele ser judeu é tá alguma coisa errada tal você acha da gente seguir uma linha meio essênios tal uma coisa meio diferente uma coisa que a gente vai trazer mais amor pras pessoas ser mais assim não querer ficar matando as pessoas do nada o que vocês acham disso o Romano olhou e fez assim que porra é essa o dono da ONG morreu e esses alucinados estão se juntando pra ascender vela pro cara tem imperador tem um monte de deuses fodão aqui que a gente roubou dos gregos mas não vou falar sobre isso e o cara tá falando pra esse Palerma Zé Ruela esse dono de sindicato aí o que que acontece os cara começam as artes tumulárias arte tumulária eu li algumas pesquisas algumas pessoas falam que era onde os cristãos se juntavam pra fazer as orações e outro já fala que não que eles se juntavam na casa das outras pessoas dos cristãos e eles faziam aquilo ali como se fosse uma arte tumulária egípcia onde eles colocavam o céu aqueles símbolos o cordeiro aí gente no meu curso lá eu tô falando de todos esses símbolos quer dizer o pavão a âncora os peixes o cordeiro os oradores tudo isso era na arte tumulária que hoje você consegue ver em Roma e aí tudo isso lá era com os egípcios e aí eles faziam as os rituais os encontros na casa dos outros e pro romano o romano olhava e falava assim cara os cara além de tudo é canibal porque os cara comem o corpo de um morto e o sangue então eles devem matar alguém lá tipo assim a maçonaria do paleocrista eles devem matar alguém lá pra fazer um ritual absurdo então tudo isso você começa aqui a desenvolver um cristianismo que não tem nada a ver com o que é hoje em dia ou nada a ver com o que era um cristianismo da idade média nada a ver era um cristianismo pra pobre feito por pobre e era só o modo deles manterem aquele aquele conhecimento então era tanto é que o Marcelo pode até falar melhor disso que eu aquelas imagens do cordeiro essas coisas todos eles eram deuses romanos gregos que eles adaptavam pra fazer pra eles ali então quer dizer o grego o grego não desculpa o romano ignorante e olhar um cara segurando um cordeiro aí é isso aí e aí a parte mais legal foi encontrado um negócio chamado grafite de eu vou ter que ler aqui alexa menos grafite de alexa menos é a primeira imagem datada que existe documentada de jesus foi em roma e jesus crucificado com a cara de um jumento porque era uma pichação falando que o alexa menos curtia aquele deus jumento então a primeira a imagem mais velha que nós temos documentada de jesus era uma pichação dos romanos zoando a galera que curtia o cristianismo e aí vamos lá tá vendo pessoal não fique nervosos porque a linha do tempo cara se a gente começar a falar fica um absurdo então vamos dar aquela puladinha básica pra uma coisa mais a a ortodoxa que no caso é o que mais gosto vale lembrar que esses simbolismos religiosos existem há 3 mil anos das civilizações neolíticas eles não inventaram a roda e vocês sabem disso que vocês manjam dos simbolismos eu tô ligado e aí acontece os monges tudo isso que eu falei antes esses estudos deles essas meditações e aí cada coisa quer dizer uma coisa porque os olhos porque que eles tem aqueles olhos grandes que é da contemplação quando você se conecta a um ícone você tá ali em contemplação por isso que quando teve a iconoclastia que o pessoal começou ah não vocês estão adorando imagens era o argumento e quem falava isso era político tá gente era a galera os reis a galera que tava vendo que os monastérios estavam ganhando dinheiro com porque eles tinham santos lá e a galera ia lá tinha milagres e aí a galera começava a dar dinheiro pro monastério pensa que nessa época que eu tô falando a igreja não era o que era a gente tá falando de um grupinho que vestia tiarinha de florzinha falava gratidão e escutava sei lá teatro mágico alguma coisa assim e aí essa galera é o pessoal o povo ia lá levar oferenda dinheiro pros monges lá poço e santo e aí teve esse negócio político onde teve essa essa iconoclastia que leva durante um tempo depois volta depois do século 10 aí é liberado geral e todo mundo começa a amar os ícones mas vamos lá aqueles olhos gigantes na hora que você tá lá meditando numa imagem você tá olhando pra ele contemplativo e o que que ele tá fazendo você pode reparar que eu acho fantástico a arte bizantina porque não tem Jesus sofredor não tem todo mundo tá te olhando com aquela cara e não é te julgando porque tipo você é um bosta não é isso ele tá te olhando tipo eu sei o que você fez cara fala aí pra mim e isso é maravilhoso porque você olha pra ele ele entra com você ali ele começa a conversar com você ele tem normalmente as orelhas grandes por quê ele escuta a consciência como se estivesse escutando Deus ele tem aquele nariz afinalado por quê porque ah não eles eram ignorantes e não sabia não sabia desenhar não os caras sabiam só que é o seguinte aquele nariz afinalado que queria dizer eu não sinto o odor de vocês aí do que é do que é material a minha inspiração é totalmente divina se vocês repararem um ícone é bizantino pode ver que tem uma ele é feito na madeira mas ele é ele é escavado e ele tem uma borda não tem você já reparou no estrelho Marcelo por quê ele é a janela da alma é como se Deus o plano astral abrisse uma janela e você fosse merecedor de olhar essa imagem por quê você acha que o cara vai lá pinta faz esse negócio todo bonitão e põe lá na parede e fala assim rezem não tem que ser consagrado então se você tiver um ícone feito aí e tal e quiser levar para um padre consagrar gente é da hora porque a energia fica foda e aí o cara consagrava colocava lá é um portal é um sigilo você está conversando com aquilo que aquilo ali já está mandando então então tem todo esse processo da meditação por exemplo você vê imagens que tem o círculo da auréola ou mesmo o círculo fazendo uma composição o círculo ali quer dizer é divindade porque ela ela não tem nem começo nem meio nem fim ela é eterna o losango é a é a vida aqui deixa eu ver o que mais tem o quadrado que é a terra e isso esses aqui que nada mais é do que o escrita mágica simbolismo mágico aí vocês falam como vocês preferiam tem alguma coisa para você falar Marcelo? eu estou falando para a calanda eu estou falando é praticamente um ritual para o cara poder meditar é um espelho para si mesmo só que tipo para a galera isso chegava no tempo dele assim agora é sua hora de olhar essa imagem é e aí o cara parava e ficava sei lá horas isso agora você pensa o seguinte ele ficava em estado alterado de consciência exato a gente faz tudo de errado hoje porque o cara passa na igreja e aí o cara fala vamos 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 que eu tenho que ir na outra igreja e aí você passa e tipo fala peraí mano é tudo bem a gente ainda não chegou em Portugal mas é o mesmo princípio você tem aquela os santos que depois de Jesus a gente vai especificar e isso só para eu voltar aqui que eu vou e volto tá pessoal mas ainda estou no bizantino todos os santos ortodoxos Maria todos eles tem o formato do rosto de Jesus todos se você colocar a barba em Maria vira Jesus ou qualquer outro santo por quê? porque eles veem aquela escrita mágica como aquele rosto é a perfeição por que que eles tem o queixo mais quadrado? até Maria tem um queixo mais assim por quê? é a força não tem delicadeza ali não por quê? aí o Marcelo vai ficar louquinho quando você vai ver o como que é o nome agora? fugiu da minha cabeça enfim Jesus que está segurando o livro e apontando para o livro eu vou lembrar agora daqui a pouco o Pantocrata é a carta do Hierofante por quê? ele está aqui ele está te olhando ele está apontando ele fala assim eu sou o conhecimento só ler só estudar Maria Maria cara Maria é fantástico Maria tem um livro aqui que eu falo para vocês comprem não estou ganhando nada por isso mas é maravilhoso A Vida de Maria em Ícones ela está segurando Jesus Baby Jesus do lado está apontando para ele e olhando assim para o lado esquerdo tipo né e apontando aí você faz assim ah é Maria segurando o bebê feio e apontando ela está olhando para o lado porque o lado é onde está a galera que está perdida e na hora que você olha para ela ela fala assim eu sou a mãe dele mas é ele o caminho cara aí você olha e fala assim aí você vê o manto dela Marcelo manto dela vermelho porque tem umas coisas também tem enquanto ela não teve filho azul depois que ela teve filho é vermelho tem umas paradas assim a ela vermelho que vermelho na iconografia bizantina quer dizer terra ou terra não desculpa não é bem terra é questão dos dos reis imperadores que era o vermelho e o púrpulo e ela tem esse e ela tem a a parte de dentro azul que é divino então ela tem a parte divina só que ela ainda ela é uma imperatriz da terra Jesus quando você for ver no pantocrator mesmo ele tem uma parte que é azul e a outra que é vermelha que é eu tenho em mim um plano espiritual e o plano físico e eu eu como uma liderança porque eu tenho a cor vermelha juntos e eu sei lidar com isso e na hora que você começa você aprende esses símbolos que nem eu peguei aqui umas cores se eu puder passar pra vocês aqui eu passo aqui agora vamos lá são sete cores de cinco a sete cores mais ou menos vamos lá o vermelho que é o humano que é o humano o imperador que era a cor que eles tinham grana pra mandar fazer o pigmento o verde que é o símbolo da natureza então quando você vê aqueles apóstolos com uma túnica verde quer dizer que ele era caminhante quer falar uma pergunta Marcelo que eu tô vendo que você tá ansioso aí não eu tô babando aqui cara porque essa parte é que mais me fascina justamente porque hoje em dia você pega os artistas o artista ele vai lá e pinta qualquer merda e o cara põe várias cores e tá tudo beleza mas essa essa que você tá descrevendo pro pessoal que é leigo e tá escutando a gente ele tinha uma razão de colocar até o bigodinho do cara ou se não tinha ou se não era nada era pintado ao acaso tudo tinha não nada era um livro pintado aí eu vou falar as cores aqui ó o verde o símbolo da natureza fertilidade então por exemplo tem uma tem uma uma parte bíblica que tem um casal não vou lembrar gente que eu não sou um grande estudioso da bíblia vou ser bem honesto com vocês que tem um casal e ela pede pra Jesus pra ficar grávida nessa nesse ícone e a roupa dela tá verde Marcelo é caraca mano é foda o marrom que é o terrestre que você vê em José o padrasto de Jesus porque ele é o terreno ele é o terrestre ele ali tá ele não tem nada de divino ele é o cara que tá pum ele é malcute como diria o Marcelo ele tá ali na terra ele ainda não conseguiu tirar essa parte e se tornar divino tanto é que a maioria dos ícones dele ele não tem o ralo de santificado então aí o que que acontece o branco que é a divindade a luz é a mistura de todas as luzes então de todas as cores então ele tem a o branco é a paz é a divindade é é o cara que subiu que tanto é que tem uma quando ele ele vai sobe para os céus tem um uma iconografia que ele tem só a sunguinha branca que tipo você já viu você já sabe que ele tá subindo é fantástico isso e tem o preto que você não vê o preto só é usado no diabo na cobra de Adão e Eva tudo que quer relacionar morte tudo que quer relacionar por quê? vamos lá agora é a parte legal o padre chegou para mim ele fez assim falou assim Marcelo tem uma aluna aqui falou assim para mim ah padre eu queria fazer um curso com você de iconografia mas eu sou vegetariana então eu não posso usar gema de ovo eu não posso usar gema de ovo e também fiquei sabendo que às vezes vocês passam gordura de coelho para fazer a tela e eu não posso e eu também não posso usar mel porque vem do trabalho escravo da beleza aí ele olhou para ela e falou assim filha vai fazer acrílica em casa não tinha frescura na idade média aí o que acontece nisso a madeira que é coisa mais terra do que a madeira o simbolismo de uma árvore ali o cara pega ele pega e passa faz o tratamento passa a gordura do coelho é inanimal passou ali como que é o pigmento pigmento você não é aquele que você vai lá na calunga compra aqueles pigmentinhos lá não é terra por isso que eu falei eram sete terras ali que os caras faziam tanto é que eu tenho elas todas ali quando eu faço os meus o cara pegava fazia eu fazia moagem do negócio vamos lá você começa sempre que você vai fazer um ícone do escuro o claro o que quer dizer você está saindo da terra do pesado do carregado clareando 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 até qual ponto ou branco ou dourado que você quer dizer que você chegou no divino até a ordem de tinta tem tem ordem de tinta e pincelada não é não é qualquer coisa você tem que arrumar o pincel porque no final não pode ser uma arte grosseira e aí você espana o pincel o pincel fica assim Marcelo e você passa pra ele fazer umas hachuras e você faz uns cara eu preciso gravar um curso desse cara só pro padre Dimitris ficar bravo comigo você pega caderno caderno de pauta mesmo e você pega o pincel Marcelo eu fazia pelo menos 15 minutos antes de começar a aula com ele traço 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 até porque a sua mão é um primeiro estado de meditação segundo na hora que você entra pra fazer o seu você tá já tá tão preparado é como Kung Fu você não vai entrar pra uma luta sem ter se preparado sem ter se praticado durante muito tempo é a mesma coisa ali então você começa do escuro e vai trazendo o claro você vai trazendo todo esse claro até o branco que no caso não era um branco puro mesmo porque não tinha uma tinta tão assim mas você traz aí tem uma outra questão alguns iconógrafos usam o preto nos olhos aí fala Eme peraí o preto é satanás e como que usa o preto ele é tão foda os ícones que ele consegue ver o mal mas ele todo por fora leva aquilo de boa então quando você vê que os caras jogam a folha de ouro quer dizer o que? que ele chegou num nível divino assim tanto é que você não vê em várias ícones o dourado porque quer dizer que aquela pessoa não chegou naquele nível de acender de divinização então o que você vai ver em Jesus em Maria a Maria é muito eles utilizam muito esse ralo de energia dela ah outra coisa tá esse ralo de energia não foi criado pelos católicos foi criado pelos persas mas se você chega pra eles e fala que foi criado eles vão ficar um pouquinho chateados com você mas aqui como eu não aqui tá liberado o negócio então assim deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar é isso vamos lá e aí tem toda essa iluminação sempre que vocês verem que tá escrito em em grego é o nome e o conto o que que tá falando ali esses dois símbolos e outra coisa ah mas e aqueles cenários e aquelas montanhazinhas o que que tem ou eles querem descrever a cidade que tava acontecendo o que tá acontecendo aqui né os personagens conversando você pode reparar Marcelo não tem uns que tem uns tecidos isso tem uns personagens o tecido e o cenário ok o tecido quer dizer que é dentro de casa era como eles exemplificavam que eles estavam dentro de um lugar conversando aí tem uma outra coisa também que é muito legal que é o os tetramorfos já viu isso Marcelo dos quatro evangelistas um isso um tem cara de touro outro tem cara de águia um é anjo e outro é um leão porra mas peraí peraí você tá me falando que os caras lá os cristãos lá ortodoxos ficam fazendo cara com cara de touro então vamos lá águia que é São João pelo alcance teológico do cara o cara ia tão longe pra levar a palavra de Cristo que eles em vez de desenhar quatro homens barbados mano vamos fazer o cara de uma águia quer dizer que o cara ia longe ele conseguia ser visionário ele conseguia ver mais longe do que as pessoas então por isso que não é só cara de bicho anjo que é São Mateus é o único que tem cara de anjo mesmo e não tem uma explicação legal sobre isso leão que é São Marcos que é aquele que clama feroz que era um dos mais ferozes assim é pra pra explicar o cristianismo pra levar a palavra de Jesus e touro que é São Lucas porque ele tem o negócio de sacrifício de Zacarias tudo então ele foi o que se sacrificou pela fé aí você tem a bonita do zodíaco também né que é os signos fixos touro leão corpião e aquário e vale lembrar que as pessoas não lembram que o cristianismo foi criado na Palestina Palestina é o que? Oriente Oriente eles estudavam desde que o mundo é mundo o que? símbolos zodíaco animais simbólicos exato exato aí vai uma outra aí eu vou entrar no ponto mais polêmico deixa eu ver se eu já acabei de falar tudo essas coisas aqui que é o Mandion tá não sei o que lá antropologia fundamento vamos lá aí teve a grande cisma o que que é essa tal da grande cisma? em 1054 a igreja ortodoxa a igreja romana resolveram olhar pra cara do outro e falar assim eu não acredito em você e o outro falou assim eu também não acredito em você e Belém Belém nunca mais eu tô de bem tô resumão resumão bye Rodrigo Mesquita e por que tudo isso? os a galera bizantina eles teve teve nisseia tudo isso eu vou ficar falando que se não gente vocês tem que comprar meu curso que se não eu vou dar os spoilers do meu curso aqui eu vou fazer o meu curso aqui pra vocês e aí Marcelo o que que acontece? eles tiveram esse distanciamento por que? começou Rússia Grécia começaram a levar porque a o Bizâncio começou a ser invadido essas coisas começaram a levar essas culturas pra Rússia Grécia e eles começaram a levar essa essa como que eu posso falar? essa cultura mais clássica por que? ah o ocidente ah o ocidente começou a vir a galera os tal dos bárbaros começaram a chegar lá e aí os caras precisavam ensinar eles também pra mostrar lá a cultura pra eles se trocarem pra eles invadirem um outro aqueles negócios que vocês conhecem tudo isso aí e eles começaram a fazer o que? ah vamos começar então fazer os santos tal mais parecido com a arte romana arte helênica colocar aí tipo o senhor todo o senhor vai falar que porra é essa? Maria tá uma gostosona velho tá gostosona tá com pacos a cinturinha Jesus tá fortinho vocês estão loucos aí não mas tem que fazer assim porque senão cara a galera lá que vivia dos símbolos essas coisas como que a gente vai mostrar pra eles? a gente tem que mostrar que Deus Jesus é igual eles aí o cara não cara eles não é igual eles o cara é tipo é Deus cara o cara é Deus então não é assim que vai funcionar não é e aí repararam o que eles falam da grande sisma que não é só isso tá gente é uma forma bem idiota de explicar só tanto é Marcelo uma das coisas mais sensacionais cara que um fica falando assim é mas pra você fazer tipo a hóstia é fermentada ou não fermentada essa foi uma das brigas deles também se o pão era fermentado cada detalhezinho do ritual por quê? cada um quer seguir aquele negócio a sua a verdade o seu o purismo e nenhuma delas tinha aquele purismo que tinha na peleocristã cada uma já tava segurando o seu puxando pro seu lado tem alguma coisa aí Marcelo? eu tô tentando quando vai pro ocidente os caras mesclam com toda aquela arte greco-romana isso isso renascentista isso então eles vão colocar como você falou o Fortan a Maria inspirada na Vênus isso ela ficou gostosa desculpa gente eu tô falando adaptando ok isso no Oriente os caras ficaram na Rússia Grécia ainda era mega sério na arte bizantina tardia aqueles caras parecem aqueles retratos tipo mano você não vai não é um retrato assim de museu que você olha e fala poxa é uma mina bacaninha é não caramba o cara lá em cima é tipo aqueles retratos que o cara tá de braços cruzados olhando meio de baixo e no Ocidente a gente tem uma coisa mais pré-renascentista é porque no Oriente essa arte era o paraíso você está entrando no paraíso Deus abriu a porta pra você contemplar o paraíso e de repente a arte ocidental fez assim não gente Jesus tá todo mundo aqui nós somos tudo parça nós vivemos tudo no mesmo mundo e aí onde entra Marcelo aquele negócio que eles falam que é como quando o fiel começou a deixar de ser fiel ele não mais contempla a arte ele vê a arte por quê? quem começou a fazer escultura pintura começou a ser artista e o artista cara ia pro inferninho lá ficar tomando corote e conversava lá com as garotas de programa com os padres que iam lá aí começou a vir a galera do oriente também fez assim pouquinho os artistas tudo lá tomando os corotes lá tá chegando lá os padres pedindo pra eles pintarem pintando aquilo mas o cara fala mano eu não acredito muito nessa porra não o cara tá me dando o padre tá falando pra mim que eu tenho que ser coxinha o outro tá falando que eu tenho que ser mortadela e eu quero ser empadinha cara aí vem a galera do oriente trazendo uma parte de informação pros caras tipo assim ah eu leio sua mão e eu sei que você tá com um problema do gástrico e o cara fala que porra é essa ah não porque Deus não Deus tá na natureza cara Deus tá aí o cara fala tá me explica melhor essa porra aí o que que acontece essa galera começa a estudar começa a estudar um pouquinho do tal do hermetismo começa a associar coisas começa a estudar tá em cima tá embaixo não sei o que lá Deus é o todo não sei o que o cara fala assim ok e a igreja tá querendo que eu fico assim tá bom tem um professor meu que falou uma coisa muito legal Marcelo que se existisse a Leroy Merlin na época do Renascimento e Barroco os quadros e as esculturas que você ia comprar era Hermes e Apolo era o que você queria comprar pra colocar na sua estante né e aí o que que acontece a galera começa a comprar arte cristã porque ela queria por símbolos mas a maioria das pessoas que tava ali Marcelo não vou falar que é todos mas a maioria só queria ornar o tapete com o quadro aí chegava o cara lá eu ia lá na casa do Marcelo lá o Marcelo tinha comprado um quadro aí de uns caras sei lá sei lá um Rafael aí o Marcelo falou assim pra mim ei Roy se liga esse quadro aí eu falo assim olha Marcelo o cara colocou a cor fulano de tal aqui o cara tá mostrando aqui o Marcelo vamos fechar a porta aí eu falava por quê é porque senão os caras começam a ouvir as histórias e aí de repente bate a porta um padre aí eu olho pro cara do Marcelo fingindo que eu não sei o que tá vendo aquele quadro e o padre entra assim olha Marcelo vamos falar sobre esse quadro eu vou fechar a porta aí você vê capela assistindo aí vocês vão ver todas essas coisas que tá cheio de simbolismo porém todavia entretanto a galera do ortodoxo fala que isso não é arte isso é coisa pra gente rica ficar gastando dinheiro que não acrescenta nada apesar de ter um monte de simbolismo aqui que se der tempo eu puder passar eu vou passar dois do que eu coloquei no meu curso vou passar pra vocês Santo Antônio e São Jorge pra vocês explicando mais ou menos que eu acho sim que é válido mas quem sou eu na fila do pão quem sou eu na fila do pão e aí entra esse negócio que eles falam que no renascimento começou a parar de ter esse negócio da contemplação da arte arte como um símbolo religioso forte e virou só um ornamento de igreja é tanto que tem um monte de quadro dessa área que tipo assim crucificação de Jesus e a família de Dom Fulano e aí tá os caras isso eles colocavam eles assim você imagina a arte é Jesus crucificado com os dois ladrões e a família do cara assistindo de armadura e um castelo medieval isso isso então tipo os caras saíram totalmente desse negócio que você falou que era sacro de meditação bem de monastério foi pra uma parada muito mais de pop art Marcelo tem um passeio eu não sei se a gente ia se o corona passar talvez a gente possa sair mas mesmo assim é um passeio bem complexo que é um lugar chamado Monte Atos é o centro da iconografia mundial é um mosteiro de Maria lá os monges vivem vivem assim pra fazer os ícones como aquilo que eu te falei no bizantino só que se você não é ortodoxo se você é católico romano ou eles abrem tipo 30 pessoas por dia eu não vou saber o número certinho tá gente eu só tô falando o número 30 pessoas por dia pra entrar 8 não cristãos ah mas o cara é romano não é cristão pronto 8 e é fila de anos e você não entra na parte onde os ortodoxos entram você entra numa partezinha olha um pouquinho e tal e uma coisa muito interessante por quê? esse monte Atos diz uma lenda que Maria estava passando por ele e olhou e fez assim gente esse é o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida se Deus pudesse me dar uma coisa de presente eu queria esse monte como eu falei mitos e aí então criaram um molastério lá onde eles fazem todo esse 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 tipo de trabalho aqui deixa eu ver aqui se eu não falei não deixei de falar nada tá tá seguindo agora a gente chegou na Europa ocidental então só pra falar aqui uma coisa pra vocês dizem que o primeiro iconógrafo foi São Lucas que ele viveu com Maria depois que Jesus morreu e ele pintava ela não tem pintura disso a gente não acha até porque também vale lembrar uma coisa nesse período onde teve a política destruía as coisas religiosas então é muito difícil você ter obras antes do século X se acha mas é difícil porque os caras destruíam as coisas tal então e aí vamos a Europa antes da gente chegar na Europa nos coptas eles destruíam não só a arte deles mas destruíam dos outros também então você encontra um monte de templo no Egito que você tem os caras e a cara deles na pedra e aí você vai olhar e falar o que foi isso você tem um mural inteiro com todos os ia falar orixá não é os orixá todos os deuses os deuses e aí tá com as caras todas raspadas e é só o rosto é só os olhos tudo isso e detonadaço mesmo você fala putz que feio e eles faziam um cruz por cima assim tudo que era lugar do templo isso porque eles falavam que a pessoa estava venerando Deus e tal e tanto é que tem uma parte até engraçada que foi uma a igreja católica fez um uma mexidinha né porque colocou Jesus como Deus teve essa roubadinha no jogo colocou Jesus como Deus pra quê? porque aí as pessoas falavam não mas ele não tá rezando pra Deus ele tá rezando pra Jesus Jesus é Deus não mas é Jesus então ele tinha essa mutretagem deles aí que vale a pena falar mas vamos lá então o renascimento aí começou os artistas fazerem as esculturas aí foi onde entra já um pouco antes tá um pouco antes ali de outro ali final da idade média renascimento não sei prever mais ou menos esse tempo que começou a aparecer quem? por causa do ocidente o Jesus perdedor aquele que tá na cruz sofrendo por quê? gente Roma tinha sido fudida todo mundo passando fome depois de peste tudo fudido como que eu vou falar com um cara que tá assim eu sei o que você fez rapaz vai estudar você tem que mostrar pro povão pro povão aí chegou a galera lá os bárbaros então você tem que deixar ele mais próximo da galera mais próximo do povão e aí tá depois vamos pro renascimento onde a galera pirou começou a fazer escultura artes tal começaram a misturar é muito louco cara você vê dentro de catedral é é é deuses gregos lá no meio lá e senhora fala assim caraca mas os padres eram ignorantes eles não sabiam os caras lá ficavam pintando haha tô zoando não tava todo cumbunado só que era o seguinte fechou a porta um olhava pro outro e falava assim e aí Marcelo você manja do riscado? a Marcelo opa manja do riscado aí rapaz então vamos fazer aí os caras começavam mas da porta pra fora não a gente não acredita nisso a gente isso os caras tinham conhecimento e aí o que que acontece na hora que os caras colocam toda uma 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 dos monastérios tem um uma coisa tem um professor Marcelo que eu vou indicar aqui pro pessoal deixa eu só abrir aqui pessoal só pra falar o nome dele pra não falar o nome errado só um minutinho aqui ícones professor doutor Ricardo da Costa e ele fala umas coisas muito legais sobre sobre idade média ele é especialista em idade média e aí ele comenta né com o pessoal a idade das trevas o cara era tudo ignorante não sei o que lá e ele que fala desse negócio das pessoas pararem de viver obras de arte e ele fala não cara foi quando foi tido a universidade os monastérios os ricos pediam pros filhos ricos eles podiam entrar lá pra estudar fazer universidade porque a galera rica só queria as de batalha batalha foda-se ler e os pobres tudo lendo cara os pobres tudo estudando os negócios os pobres aprendendo a ler os pobres fazendo debate dialético e os ricos eu sou ruim eu preciso do reino isso é cara é igual hoje cara tudo ignorante da porra enfim e aí vamos lá agora voltando aqui ao renascimento e aí começam os artistas fazerem aquele negócio que o Marcelo falou colocar a gente lá colocando quem pagava lá junto com Jesus com armadura medieval e aí começa a cessar a igreja começa a usar mais como ornamento e esse professor desmistifica a idade média exatamente é um soco no estômago você tem que estar preparado pra ler esse cara e aí ele desmistifica esse negócio e aí começa Marcelo a igreja só se tornar uma coisa de poder de 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 poder de coisa mais dinheiro e tal e perder um pouco esse essa essa pegada religiosa forte como tinha então aí começaram a colocar aí foi na época real mesmo que eles começaram a fazer Jesus Apolo que eles começaram a fazer essas essas vou explicar como pro o grego romano ali como que faz então vamos colocar Jesus Apolo aí eles começaram a fazer essas coisas e é uma puta de uma crítica da da igreja ortodoxa por isso e aí eu posso falar uma coisinha aqui pra vocês eu posso falar de um ícone Romano é o período que surge os triunfes do Tarot também começam a pintar mas a pintura chique por encomendada pelos nobres o cara pintar lá tá conseguindo toda uma iconografia meio pagana na verdade são os era o dia a dia Marcelo era o dia a dia era o dia a dia era uma história em quadrinhos do dia a dia deles lá uma vez eu vi um professor falando né a respeito do enforcado que que existia pessoas que elas elas eram punidas sendo enforcadas pelo pé então assim eram meio que um um dia a dia ali então começaram os as cartas do Tarot e era gente era pra galera de muita grana aquilo ali aquilo ali era só feito pra um ostentar o outro mostrar ali uma vez eu até conversei com o Marcelo que existe o jogo de Tarot é carteado mesmo tanto é que na França tem campeonato tem até um site que você se inscrever no campeonato de jogos de Tarot mesmo até hoje ali valendo grana tudo então e que depois essa galera essa mesma galera que tinha grana que tinha tinha contato com a galera do 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 Oriente que começaram a colocar algumas coisinhas ali nas lâminas de Tarot e tal mas aí é uma outra história que o Marcelo já está escrevendo um livro aí que dá pra explicar isso falei muita besteira Marcelo não é isso aí? tá certinho até a gente chegou já mil e trela lá mil e trezentos e aí eles começam a colocar esses símbolos herméticos no Santos o início o início desse simbolismo no ocidente então os artistas que ficavam ali nos inferninhos tomando corote ela falou já fui pra mil e seiscentos também é mais ou menos a gente está indo e voltando é atemporal o negócio ali tomando corote ali o cara explicando os negócios não sei o que lá vou colocar uns símbolos aqui porque era aquela galera que não não se via com o pensamento da igreja romana e não se via como ateu ele acreditava que existia um deus ele acreditava tudo aquilo mas ele não acreditava daquele jeito como eu falei ele não queria nem ser coxinha nem mortadela ele queria ser empadinha ele olhou e falou assim aí chegou a galera com outras informações ele olhou e falou porra mano é isso que eu curto aí ele começou a colocar o que? na arte aí aqueles artistas que nem às vezes no início nem era iniciado era só a galera mesmo que curtia os riscados que começava a fazer uma olhada para o outro e falava assim é safado prendeu o que? aprendi tal coisa não sei o que lá então eles começaram e aí eles vieram com o que? o renascimento como vocês já sabem trouxeram aquela aquela pegada grega onde eles começaram a entender que aquilo ali eram símbolos aquilo ali não era era pessoas de verdade onde eles acreditavam que ele ia ali e punia ele eles começaram a ver como símbolo as coisas certo Marcelo? é só isso então vamos lá então eu vou falar aqui para vocês eu vou primeiro passar São Jorge São Jorge ele já existia na 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 iconografia bizantina está aí até hoje e é mais ou menos ainda os mesmos símbolos tá? então só para vocês verem aqui eu vou falar vou ler para vocês porque daí vai ficar bem legalzinho aqui além da diz que é um cavaleiro militar e mártir no início do século IV em comédia da capa dóce a imagem é uma imagem rica em significados se vocês separarem ela não está se preparando para uma para lutar contra o dragão ou então ele já havia terminado com a batalha ele está no final vitorioso da luta dá para entender que ele está vencendo a sua batalha contra o mal armadura sua armadura representa a fé em Deus a armadura de Deus que resiste ao mal como dito em Efésios capítulo 6 versículo 10 a 18 vestindo a armadura ele é mostrado como um oficial do reino de Deus preparado para a batalha espiritual contra o mal a capa não é porque superman não vamos lá a capa a capa vermelha representa o martírio como já havia dito nas cores dos ícones bizantinos então o martírio por ele ser um guerreiro então você leva para o martírio e não pela questão dele ser um rei por exemplo o cavalo branco representa a santidade e a pureza é a cor branca é usada para representar a luz de Deus vocês veem que até o cavalo tem tem uma representação aí a lança a lança é considerada uma arma mágica desde a antiguidade ela simboliza o raio do sol em Roma por exemplo a lança era símbolo de Marte que é Deus da guerra ela ganha um simbolismo quando utilizada como arma são as virtudes lutando contra os vícios também representa as palavras de Deus no caso São Paulo a palavra de Deus é viva eficaz mais penetrante que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração Hebreus capítulo 4 versículo 12 o dragão a imagem do dragão nas imagens de São Jorge representa o demônio representa a vitória da igreja sobre a morte ou o demônio em algumas imagens ele é representado pela cor preta como vimos nos ícones bizantinos foi como eu falei tem uma imagem que está Jesus Maria João Batista e embaixo está eles estão num círculo então que é divino e embaixo desse círculo Marcelo está Adão e Eva tipo perdindo o perdão porque ele pecou e Jesus está tipo cara você está perdoado e a cobra está lambendo o pé de Adão está dizendo já está no pé dele ele já está indo para fora disso ele já está sendo salvo cara como é maravilhoso isso eu gosto para caramba vamos lá agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é barroco até mais para frente que é o Santo Antônio Santo Antônio gente como eu falei aqui eu tenho meu Santinho Antônio que é foda se eu fosse católico eu ia curtir Santo Antônio por isso que eu não posso ser ortodoxo porque os ortodoxos não não consideram Santo Antônio como santo então eu ficaria eu lembro que deu um trampo para fazer no livro de mitologia eu pus a mitologia católica e aí dividi em ortodoxa católica e protestante então são quatro tipos de santo aí tem os santos mais velhos que eles têm as quatro versões da arte tem os santos que tipo mano só tem no luterano ali aquele santo tem os santos novos que é tipo tocador de jazz tem umas coisas é uma parada que é fluida ele vem é tem tanto é que o Santo Antônio é muito interessante porque se você pegar épocas aí você vai entrar no análise de obras de arte épocas ele está com roupa diferente segurando coisas diferentes em cada época e ele vai se adaptando é um exemplo por exemplo é o São Francisco que se você pegar 1500 até finalzinho 1600 ele tem uma caveira e aí depois ele tem um passarinho e aí eles vão e tinha lobo antes teve uma época que ele tinha lobo caracas cheio de lobo cara que isso filha de um vídeo RPG e vamos lá a Santo Antônio aqui eu vou falar pra vocês Santo Antônio é bem legal nesse estudo que vamos fazer de Santo Antônio de Pádua que vou ficar explicando não vou ficar explicando isso aqui que eu já é os meus textos do meu curso vamos lá já que temos todos esses símbolos vamos começar a falar deles a Bíblia ou o livro pode ver que algumas imagens não é todas Santo Antônio está segurando a Bíblia ou o livro podemos dizer que é o conhecimento Santo Antônio também era conhecido como um excelente pregador já podemos perceber que ele era estudioso e que ele seguia os ensinamentos da sua religião Santo Antônio cara era um nerdão ele sabia tudo da Bíblia e ele era um ótimo comunicador olha só você já ouviu aqueles pontos de Macumba Santo Antônio pequenina como que era amassador de burro bravo que toca nas giras de Exu por que que Santo Antônio às vezes falam que é Exu sabe por conta da erudição dele não por ser um bom orador e trabalhar com a parte de amor sexual de você de você conseguir relacionamentos e coisas do tipo cara lindo isso vamos lá tô falando isso porque a gente tá estudando as coisas de Exu aqui então tem essas ligações que legal é porque era um casamento inteiro os Exus você vai lá o que a galera vai pedir pro Exu ô Exu amarra uma namorada amarra uma namorada amarra meu marido amarra não sei o que lá é isso que a galera curte os Exus vamos lá túnica franciscana sabemos que ele pertence à ordem franciscana certo por causa de sua ordem já sabemos que ele fez voto de humildade e pobreza na religião a túnica e hábito marrom é uma cor típica da ordem franciscana tá vendo explico até a cor do negócio o curso é bom viu Marcelo o curso é bom síngulo ou acorda tem pessoas que falam assim tem a corda e tem tem uns nozinhos tudo aquilo sabe e aí eu descobri depois que o nome disso era síngulo não sabia pra mim era só uma cordinha pra mim como diria Luciana pra mim era um cinto que amarrava o hábito deles ali a corda pode simbolizar um vínculo vínculo ou ligação nesse caso o síngulo faz parte do hábito franciscano reparem que ele tem três nós e existe um significado muito interessante para a ordem tem a ver com os votos de obediência pobreza e castidade então pensa assim na hora que o cara vai fazer a meditação ele pega lá aquela cordinha dele e ele vai lembrar que ele tem que ter obediência pobreza e castidade nada ali tá por acaso o lírio o lírio que várias culturas representa a inocência você vê muito isso também em coisa grega romana os lírios inocência virgindade pureza pureza celestial e luz existia uma divindade lunar chamada Elã que também era representada pelo lírio os romanos dedicavam lírios para Juno e os gregos para Era e com os santos o lírio representa a castidade alguns relatam que o lírio também é representado com Santo Antônio por ele ter morrido no verão na Europa na época os lírios na época tem lírios por lá interessante já podemos entender que aí tá se você for ver isso como uma análise de obra de arte quando Santo Antônio morreu faz de conta que não tem nada escrito quando ele morreu tal você consegue olhar que ele pode ter morrido no verão porque colocaram ele com os lírios ou a sandália característica básica entre os franciscanos uma coisa que podemos notar em algumas esculturas do santo é que algumas vezes mostra o pé para frente e outra para trás se liga nisso Marcelo sabe o que isso quer dizer Marcelo? é que ele caminhava e levava o evangelho então até na escultura ele tá caminhando porque ele era o cara que ele ia levar o evangelho não importa pra onde ele era um santo que se movimentava então quando você vê essa escultura parece que ele tá vindo o que? de encontro a você que ele vai vir te trazer informação que ele vai evangelizar o pão o pão é um dos alimentos básicos desde a antiguidade no Egito Antigo por exemplo o pão era levado para o altar e era sacrificado e depois era abençoado pelos sacerdotes egípcios e ele era válido como um pão sagrado o pão como símbolo também representa um alimento para o corpo e a alma simboliza a vida prosperidade humildade e renovação na imagem de Santo Antônio podemos dizer que recorda a sua solidariedade e caridade com os pobres que ele sempre levava o pão para dar para os pobres e dividia Menino Jesus era uma coisa que eu me perguntava pô, mas Santo Antônio não era da época de Jesus cara por que ele segura Jesus Menino Jesus pode representar que ele era um grande estudioso e devoto a Jesus já repararam que dá para contar dá para encontrar pinturas e esculturas de diversas formas com o Cristo por exemplo Menino Jesus no colo do santo mostra o quanto cuidadoso esse é o grande conhecimento nos ensinamentos de Jesus o Menino Jesus sentado na Bíblia que ele anunciava os ensinamentos de Cristo que ele considerava o verbo encarnado então tem todo um simbolismo aí e outra qual que é ali a representação do bebê Jesus ali é que ele confiava em São Jorge ou São Jorge não desculpa Santo Antônio porque se é bebê Jesus ele não vai no colo de qualquer um e Santo Antônio é representado como jovem porque ele morreu velho então ele fala que mostrando sua jovialidade como pregador que não deixou o mundo corromper ele morreu aos 36 anos certo que também ajuda a representar pela jovialidade mas pensa que 36 anos na época dele o cara já estava acabado o cara já estava acabado não está assim bonito que nem a gente né Marcel é são muito massas assim mas é mais para explicar como a galera que costuma ver essas lives do bate-papo é um pessoal leigo é mais para mostrar que tipo todas as imagens assim como nos deuses gregos eles têm os detalhezinhos então a próxima vez que o povo for na igreja ou passar aqui em São Paulo tem a cadenária do São Bento o pessoal de Minas Gerais São Bento a Sé maravilhosa do Aleijadinho colocava símbolo maçônico dentro das então é claro a maioria desses símbolos você não vai achar em livro isso é uma desgraça você vai achar um em cada ponto e tal mas é mais a ideia de que vocês saibam que existe isso eram os livros da época pensa que quando a gente está falando dessa arte você tem um povo que é tipo 100% analfabeto não era 10% 20% era 100% então o cara ele entendia a história ao invés de ele pegar um livro de história a história era a imagem por isso que você vai ter o cara tinha umas cinco argolinhas as três estrelinhas tem uns detalhezinhos que chegam no nível do absurdo do detalhinho mesmo a merda é que muito disso foi perdido porque como você não tinha a tradição de escrever a galera passava de boca a ouvido aí chegavam os slãs matavam todo mundo e acabou a história daquela imagem tem ouro tem ouro ele é muito triste de você estudar porque muitas daquelas coisas os caras que sabiam aquele conhecimento se foeira então você chega lá e olha a imagem e tem vários detalhezinhos só que você não sabe por que que estão lá essa parte que eu te falei Marcelo da arte tumulária até o século 10 depois do século 10 você não acha praticamente nada cara que foi tudo destruído acha mas é muito pouco e aí é onde está o negócio Marcelo quando eu fiz esse curso de introdução tanto é que é uma coisa que eu falo no curso ali no começo porque teve algumas pessoas que falaram assim ah eu achei o curso introdutório por que? gente o que o Marcelo falou você não vai você não vai comprar um compiladão os segredos do ortodoxo você não vai comprar essa porra você vai ter que pegar em um monte de livro que foi o que eu fiz eu fiz um curso em Portugal eu fiz curso aqui com o padre eu fiz curso com o iconógrafo que não é padre eu comprei uma penca de livro e o que que eu fiz? eu peguei os símbolos da arte tumulária peguei os símbolos do que é? do paleocristão peguei os símbolos do bizantino peguei alguns símbolos do renascimento eu ainda tô aqui que nem eu falei eu tô com cinco santos aqui pra postar lá cara eu peguei a arte eu peguei a Nossa Senhora de Aparecida é como aqui a Carla colocou a Carla é tipo ela deu uma palestra aqui sobre sibilas e oráculos sensacionais ela colocou o repertório era a própria corrente o cara não sabia escrever mas ele era letrado na linguagem imagética que é a mesma coisa que acontece aí nas sibilas que aí o cara põe o detalhezinho um monte de coisa e o cara sabia ler aquela imagem exato e assim vale lembrar que assim a galera arte medieval bizantina a galera morava em sítio em fazenda o cara vivia ali de arado de plantação de cuidar de animal eram pessoas embrutecidas eram pessoas que tinham pouco vocabulário tinha pouco conhecimento das coisas pessoas simples e aí você chegava mostrava aquilo pra ela e falava assim ó pode ser uma coisa de doutrinação? pode não tô falando que não é mas olha você pode ir pro além aqui você vai viver a vida eterna com Deus porque ó ele tá conversando com você ele tá perguntando isso isso aqui fica aí meditando e o cara o embrutecido e a gente se achando culto pra caramba ficava lá horas conversando com aquele ícone e a gente vai no museu do MASP e fica três minutos e fala assim ah eu vi essa obra de arte e sai fora e a grande lição do bate-papo de hoje pra as pessoas quando forem nos museus igreja gastarem mais tempo observando as coisas às vezes até chamam o padre lá da paróquia é pergunta pra ele se ele sabe é legal é legal ó a gente tá chegando no final do tempo ah achei que ele ia conseguir falar duas horas ah mas puta pior é que tem assunto pra ficar batendo papo cara muito 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 agradecido depois eu vou precisar pegar com você todos os dados do teu curso do livro eixo usado peraí acho que dá tempo de você falar do eixo usado dá rapidão aqui eu falo aqui galera eu vou reapresentando a galera que entrou depois eu sou o criador do Papo Nem Cruza aliás o Papo Nem Cruza explica o que é o Papo Nem Cruza o Papo Nem Cruza é um bate-papo literal entre quatro pessoas ali que são eu a Luciana que é minha esposa o Douglas e o Luiz o que acontece nessa turma toda eu digo que eu sou um espiritualista independente hoje com uma parte uma carga teológica tal mas a ideia não é ter assunto cabeçudo a ideia é bater papo a Luciana que curte uma mão esquerda que curte uma magia do caos e que odeia a religião a Luciana o que eu fico assim ai meu Deus esse ícone é manipulação de massa essa é a Luciana o Douglas que é pai de santo há muitos anos ele nasceu num terreiro o terreiro tem 70 anos e o Luiz que não faz ideia do que está acontecendo o Luiz é corintiano é a única coisa e aí a gente senta pra bater papo a gente senta pra bater papo então a gente pega um tema a gente tenta ser o menos palestrinha possível então a gente vai falar sobre espiritualidade mas o que que acontece a galera do papo como a gente é meio louco então a gente não consegue fazer assunto cabeçudo com a galera a galera quer saber ai como que eu faço pra acender uma vela pra chamar o caboclo e não sei o que lá a galera só quer loucura então a gente pega esses temas mais louco e até o Marcelo comentou ele não vê esses temas cara ontem a gente falou ontem só pra quem tá vendo depois né ontem foi dia 9 dos 5 a gente tá em quarentena cheio de covid aqui no planeta a gente falou cara sobre mundo mundo astral cara falou de lêmures de larvas e ficou 3 horas de programa falando disso mas eu não aguento esses 3 horas cara a gente aqui dá uma limitada mas eu prefiro te chamar de novo quando a gente começou o podcast do Mayhem é uma hora só porque aí tem um roteiro a gente vai no roteiro mas fica na loucura a gente vai na loucura a gente vai inventando assunto vai botando no meio mas a galera gosta porque a galera ontem tava morrendo de medo de morrer pro umbral e a gente tava lá vocês vão morrer pro umbral vai lá pegar covid tipo umas coisas meio loucas mas quem quiser ouvir e aqui ó temos o Exuzada esse Exuzada é um bestiário literalmente de Exu Exu mais voltado pra Umbanda tá porque tem uma uma diferencinha mas se você curtir a a a Kimbanda vai dar pra aprender também algumas coisas o que que acontece nesse livro nós pegamos vários Exus eu não lembro acho que foi 50 Exus e aí a Luciana deu a ideia de fazer esse livro falou pô pô o que que a gente não faz a galera curte a galera fica perguntando ah e esse Exu e esse Exu como funciona como funciona e a gente falou pô vamos fazer esse aí o Douglas começou a escrever um puta texto cabeçudo não porque falei Douglas para para vamos fazer um bestiário de RPG aí o Douglas falou assim curtir você lembra o livro de Enoch de Nod livro de Nod aí eu falei pra ele vamos fazer até com o visual do livro de Nod as capas assim cada um de uma cor uns simbolismos tipo a galera curtiu pra caramba e nós fizemos pelo Catarse em menos de 24 horas a gente conseguiu atingir 100% os que sobraram a galera comprou tem aqui pouquinha coisa que a gente faz um sorteio uma coisinha assim lá pro papo mas 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 conseguimos produzir por uma editora por demanda e quem quiser adquirir tá no Submarino Americanas esses dias Americanas tava esgotado mas Submarino Shoptime na Amazon ainda não colocaram mas se vocês colocarem lá no Google Shopping Google lá e colocar eixo usado aparece tá não é essa versão capa dura porque essa aqui é só pra galerinha do Patreon Patreon não desculpa do Catarse só pra galera do Catarse e agora essa outra é uma capa broxura peço pergunto pra Luciana que a Luciana na hora que acabar o Covid a gente faz de novo um Catarse aí é e aí pro pessoal que quiser e o eixo usado é isso gente é um bestiário que a gente divide linhas de Mussurubi almas das matas a gente explica ali que existe caboclo eixo você sabia por exemplo ah o caboclo é cobra coral eixo é eixo dentro da da quem banda eixo então a gente começa a falar essas coisas ah mas eixo mirinho é criança aí a galera começa ah meu Deus como era criança aí fica louco com a gente e tão aí fazendo um negócio tá tranquilo pode esperar que tem a Lu e o Rainho e tal isso tudo vão vir bater papo comigo ainda eu agradeço de coração dá pra ver quando você fala de iconografia meus olhinhos até brilham eu sou muito apaixonado gente do hermetismo do esoterismo do misticismo da espiritualidade que vive o que faz entendeu a galera que tá acompanhando aqui eles já estão acostumados eu não vou chamar um neguinho que vai pegar e falar eu vou ficar lendo e falando que nem um panaca eu quero eu quero o cara que tipo que nem você quando você vai pintar tipo faz a meditação e tal pra eles verem como é que se vive o hermetismo né cara muito obrigado mesmo os dados que você me passou eu vou colocar quando for pro youtube lá embaixo pode ficar tranquilo faz tudo depois a gente já passa os links lá no grupo você tá acho que no grupo do facebook aí você já tira dúvida da galera e tal então pra você que tá assistindo aí no youtube eu vou agora apertar o hex pra pausar e até o próximo bate-papo do meiren